E ae, o verdadeiro dog malvado tem nóis VT, é o dono e o chatinho Tem o do coque na cena É o neve, nem melhor nem pior O diferenciado MCK de Paris Você que lute Fica de lado e não se emociona Toma a rachada dos caras que não te amam Tô safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando lê Vou descontar minha raiva Sou a gostosa do cac*** Cara, seu gostoso Seu gostoso Gostoso, gostoso Gostoso Baixada, sou eu de quatro na tua cama Cantando bota, pedindo soca, botando tudo Botando tudo, botando tudo, botando tudo Botando tudo, botando tudo, botando tudo Botando a chada, sou eu de quatro Sou eu de quatro, sou eu de quatro Sou gostoso 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 Gosto Centro de frente, centro de costas Tu toma, toma Tu bota, bota, pera e rebota Não é só pirão Não é só pirão Não é só pirão Cê toma, toma Tu toma, toma Tu toma, toma Tu toma, toma Tu toma, toma Toma, toma Toca no jogo e joga Por outro lado Por outro lado